Olá, querido amigo do WhatsApp, tudo bem? Que bom estar com você em mais um dia. Hoje quero continuar falando um pouquinho sobre Eliseu. E hoje quero comentar com você de um pedido que Eliseu fez. Está relatado no capítulo 2 do livro... No capítulo 2, do segundo livro de Reis, versículos 9 e 10. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu... O que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu... Faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Disse Elias... Você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. Eliseu nos dá uma grande lição com esse pedido. Enquanto muitas pessoas ficam pensando em bens materiais, em status, em posição... Eliseu estava preocupado com o poder do Espírito de Deus na sua vida. Ele olha para Elias, ele não pede fama, glória. Ele pede unicamente que Elias pudesse passar para ele o poder do Espírito que habitava em Elias. Em outras palavras, Eliseu estava preocupado com a parte espiritual. Estava preocupado com o poder de Deus na sua vida para transformar a vida de outras pessoas. Nós vamos ver durante o relato da história de Eliseu, que Eliseu teve a sua promessa atendida, o seu pedido atendido. Eliseu tornou-se um homem de grande poder. Em outras palavras, ele teve uma porção dobrada do Espírito que havia em Elias. Nós, muitas das vezes, ficamos preocupados unicamente com a parte física, material. Vamos diante de Deus e vamos fazer uma oração. Ficamos preocupados com o que havemos de comer, o que havemos de beber, nossa casa, nosso carro, nossos bens materiais. E nos esquecemos, muitas das vezes, do principal que é a parte espiritual. Se você for nos Evangelhos, quando Jesus ensina a orar, a oração do Pai Nosso. Ali na oração do Pai Nosso, Jesus faz apenas um pedido com relação à parte material, que é o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Algo muito simples, apenas o essencial. E Jesus mesmo diz, busquei primeiro o reino dos céus. E as outras coisas vos serão acrescentadas. A realidade é que quando pedimos a proteção de Deus, o cuidado de Deus, quando pedimos a parte espiritual, uma fé fortalecida, comunhão com Deus, Deus nos concede o restante. Ele cuida de nós. Portanto, querido, não fique desesperado pela situação que você está passando neste momento. Talvez pelo desemprego, por uma doença que está vindo. Você deve pedir, sim. Mas lhes lembre-se, principalmente, de pedir a cada dia o poder do Espírito Santo na sua vida, para que você possa vencer as armadilhas de Satanás. Deus deseja nos abençoar. Deus deseja dotar a cada um de nós do poder do Espírito Santo. Mas o principal problema é que nós pedimos o mal. Nós não pedimos como o Eliseu pediu o poder do Espírito Santo. Ficamos preocupados com as coisas materiais. Quando, na realidade, a prioridade de Deus é atender as nossas necessidades espirituais. Por isso, amigo, tome a decisão hoje de, a cada dia, buscar de Deus o poder do Espírito Santo. A comunhão com Ele. Por isso, feche seus olhos, cubra sua fonte e vamos orar ao nosso Deus. Pai amado, muito obrigado. Porque Eliseu nos deixou um grande exemplo. Que precisamos estar preocupados com o poder do Espírito Santo em nossa vida. Que precisamos pedir a cada dia que o Senhor derrame sobre nós o Teu poder, a Tua unção. Que o Senhor nos ajude a cada dia estarmos mais próximos de Ti. Nos dê força, Senhor, para vencer as armadilhas que Satanás coloca diante de nós. Esteja com esse filho e com essa filha que, neste momento, se coloca diante de Ti para receber o poder do Teu Santo Espírito. Nos ajude, Senhor, a cada dia nos mantermos na Tua presença. Nos guie e nos capacite. É que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe e te dê um maravilhoso dia. De joelhos estou, mais uma vez. De joelhos, Senhor, neste Teu santuário de paz. Venho aqui te pedir mais uma vez. Me ajuda, Senhor, me ajuda a vencer todo o mal. Esse mal que me afasta de Ti. E que me faz passar tantas noites sem dormir. Me devolve o sono, Senhor, me concede a paz, Tua paz. Me concede a paz.